TC, trava aí o superchat, rapidão. Travando. E... Vap, como é que estamos aí no... Beleza, como é que estamos aí no Cyberpunk 2037? Cyberpunk 4 HD, preset do Ultra. Padrão que a gente espera de uma 4050, 50 FPS. É, ainda é LSS, né? Garantindo aqui, ativa, desativa. Preset do Ultra. Beleza. Aqui não é pra gente ver, comparar muito performance, que a gente tá igual, inclusive, né? 50, 60, que sempre costuma pegar. Tá sempre no generation, por enquanto, né? Sempre no generation. E aqui a gente costuma olhar pra ver temperatura, ver clocks, que aqui a gente consegue ver um pouquinho mais, né? Por exemplo, lá no Red Dead, o consumo da placa de vídeo ficava nos seus 80 watts. Aqui dá pra ver que a 4050 já chega mais perto dos seus 90 e poucos aí, né? Também não passa muito disso, né, Vap? A gente já viu como a 4050 passa muito de 100 watts? A gente já teve algum caso, não teve? É do... Do BES? É do BES que passava dos 100. Por isso que ela era um suco? É, só que normalmente ela fica nos seus 95 na prática, né? Quase uma 3050 de TGP na prática. Só que entregando na performance de 3060, né? Performance melhor, é. É. Aqui o processador a gente vê clock e consumo também bem diferente do que tava no Red Dead. É, aqui a gente consegue ver que, bom, temperatura continua travada nos seus 90, então é aquilo, né? O projeto Tongue Fang, a véu e nave costuma ser isso, né? Costuma ser travada a 90 graus. Apesar de que o StormBS, ele subia de 90 graus, ele ficava nos 95 normalmente, né? E aqui não. Aqui estamos travados a 90, o que eu acho legal. A maioria das pessoas aceitam notebooks a 90 graus. Diferente de que se tivesse a 95. O pessoal já ia tá torcendo, né? A cabeça olhando ali 95 graus. Tá certo que 90 graus não é uma temperatura elogiável? Não é? Não é. Mas melhor do que deixar subir pra 95, muito menos 100 graus. E dá pra ver que aqui no Cyberpunk, o clock do processador não consegue subir muito, né, Vap? Pra manter 90 graus, ele mantém o clock aí a 3.6 na sua maior parte do tempo. A temperatura, em questão de power, não passa dos 50 watts, né? Sim. Parou ali. Exato. Então, assim, sistema de arrefecimento aqui. Eu não diria nem que tá, tipo, escantando mais que o nave lunar. Eu acho que tá bem parecido, né, Vap, com o nave lunar. O sistema de arrefecimento não é um ponto diferenciado. Proporcional, talvez? Ah, proporcional podemos dizer que é, porque não tá escantando mais, eu acho. O Trotten parece... Dá uma olhadinha na nave do lunar aí, TC. Vê o clock do processador. Não tava mais ou menos isso aí mesmo? Vou ligar mais nos seus quatro. Só que tem um ponto da placa de vídeo. Eu consegui ver... Ah, a placa de vídeo é mais quente, mano. ...temperatura de placa de vídeo. Tenho quase certeza que ela não passou dos 80 graus. Talvez ela não tenha passado nem dos 75, eu acho. É, olhando aqui no... No VOD mesmo ela não passa, ela fica, ela baixa de 80 graus o tempo inteiro. Ah, então. E clock do processador? No Cyberpunk? Clock do processador. É... 4 MHz no máximo, 4,200, mas aí também fica nesses 50 watts aí. Mas deixa eu perguntar, esse trecho aí tava com frame de energia ou sem frame de energia que você tá vendo? Cara, deixa eu confirmar, mas eu acho... É só ver o FPS, é só ver o FPS. Tá 50 porque tá 100. 100 e 4 FPS. Ah, então tá com frame de energia. Não, tá com frame, né? Tá com frame de energia. Deixa eu voltar sem... Sem frame de energia. Porque o frame de energia dá uma aliviada no processador, né? Talvez com o frame de energia pode ser que também pegue os seus 4.2, não sei. Mas aqui a gente consegue ver um pouquinho mais de throttling acontecendo no CPU. É, o processador tava bem mais legal. Tá bem mais legal no Lunar? Tava bem mais legal lá. Nossa, pegando 4.5. Isso não significa que o processador lá tava mais forte, né, pessoal? Só significa que o clock lá estava mais alto, mas aqui como estamos no i7, mesmo com o clock mais baixo, né? A gente vai conseguir performar melhor. O ponto é, realmente parece que o sistema de arrefecimento é o mesmo utilizado em ambos, né? Então você tá no i7, que esquenta mais que o i5, mas o sistema de arrefecimento não acompanhou. Tipo, não é um sistema de arrefecimento melhor pro i7. Porque aqui pode ver que o throttling, né, a perda de performance no clock tá mais agressivo do que lá nos i5. Ativa o frame de energia aí, vai. Vamos ver quanto que... Se vai melhorar muito a situação ou não. A 9 coloca um Ryzen Controller embutido nos processadores. Alex, todas as marcas colocam, tá? Pelo menos quase todas. Quase todas, tá. A diferença é como é que você vai tunar essa limitação. Então, às vezes você não tuna pela temperatura. Às vezes você tuna pelo consumo direto. Às vezes você tuna a 90, a 95. Então, às vezes você tuna dependendo do modo de performance que você escolhe no notebook, né? Mas no caso dos Tongue Fang, no geral, nave e a véu, a gente vê que elas têm uma preferência pra travar 90 graus normalmente, né? Ó, agora estamos com o Frame Generation. Sabe, a Pug rodando aí as 100 FPS. É bastante. Delicinha no Ultra. Em Full HD o jogo está lindíssimo. É, mas o processador continua ali. Ah não, agora tá subindo mais pros seus 4, né? Poucas vezes, né? Ele não passa muito disso. Lá no i5 ele estava mais interessante, pegando mais clock. É justamente a questão de temperatura. No i7 a 4.2 vai esquentar mais que o i5 a 4.2. Sim, sim. Tem mais sorte. Então, como os dois estão no mesmo limite de temperatura, ele sendo o processador mais forte, vai precisar operar em frequências um pouquinho menores. Mas não quer dizer que o processador está mais fraco. Ele continua sem mais sorte. Só que ele poderia estar melhor. Um fato é, ele poderia estar melhor se o sistema de arrefecimento fosse melhor também, né? A gente costuma querer que o clock dos processadores fiquem sempre nos seus 4.000 MHz, mais ou menos, ali, né? Quando fica muito baixo disso é porque, bom, tá tendo que perder performance pra controlar a temperatura. Coisa que dá pra gente tirar esse limite aí, viu, Vap? Se a gente quiser. Dá, a gente tirou no lunar e fez ele reiniciar duas vezes. Ele desligou, na verdade, né? Ele desligou duas vezes. O que acontece aqui também é que o comportamento da 40-50 aqui tá diferente. Essa 40-50, ela tá ficando muito mais tempo acima dos 90 watts do que no lunar. No lunar, ele não pegava 90, praticamente. E aqui a temperatura tá mais alta. É, então, mas talvez... Se consegue comparar... É que não vai dar pra comparar FPS porque vai variar muito de cena pra cena, né? Varia muito de cena pra cena. Pode pegar no mercado aí. Então, vem no mercado aí no lunar. Quanto que pegou aí, Tess? Acho que foi 40, não era? Tinha que pegaram 40, mais ou menos. 48, 45... Mesmo com o Frame Generation, não era? Sim. Com o Frame Generation? Cara, deixa eu confirmar que esses trechos aqui na nossa live estão um pouco confusos. Porque esse cenário é um cenário muito pesado pro processador. Quando o processador não dá conta, é aí que cai performance, né? Aí, só... Deixa eu te confirmar pra ver se era com ou sem Frame Generation aí. 70... É, tava com Frame, tava com Frame. Tava bem parecido com isso aí. É, tira o Frame. Vamos comparar sem Frame, então. Sem Frame Generation, aí lá cair pros seus 40 e pouco. É, vamos ver se aqui vai cair pra 40 e pouco também. Isso mesmo. O i7, talvez, era pra se sair melhor aqui num cenário full processador, né? É, talvez ele vai se sair só um pouquinho melhor só. Cara, olhando lado a lado... Uma leve, mas leve vantagem pro i7. Mas leve mesmo. É, o Lunaris chegou a bater 40, mas mesmo assim, pô, de 40... Ah, bateu também aí. Olhando aqui, tipo, eu tô com o monitor da live antiga e o monitor da live atual. É praticamente a mesma coisa. Mesma coisa, né? Parece que eu tô vendo o replay da live. É. É, aqui... Igual no Red Dead a gente exaltou bastante que o Estrela ganhou, mas vale a pena ressaltar que ele ganhou por 5 FPS, né? Então aqui também pode estar acontecendo de estar com 5 FPS acima na média, sabe? Tipo, tirando a média vai estar uns 5 FPS na frente. Mas no geral, ambos estão limitados ali. Basicamente da mesma forma, né? Aí eu achei que ia fazer mais diferença, Vap. Não fez tanto. É, então, ali seria onde ele poderia brilhar mais. Realmente no stress de CPU, mas não. Falaram no chat ali, quero ver no Airzone. Então, eu quero ver o Airzone CS2. É lá que talvez vai fazer diferença. Vap, tenta aí botar um frame generation e um raytracezinho pra ver como é que faz pra rodar. A gente fez isso lá, né? A gente fez também, né? E o Raytrace pesa no processador. Vai que, né? Só que a gente usou o DLSS no modo qualidade, né? Aí. Só que o Raytrace, a gente usou tudo? A gente desabilitou algumas coisas, não foi? Então, acho que começou com tudo, depois desabilitou reflexo e iluminação baixou pro médio. E assim ele não... Roda. A 50. Ah, então. Uma roda daquele jeito. Com muito bootleg, né? Nossa Senhora. Não dá pra dizer que roda não. Eu acho que foi exatamente isso que a gente fez. Ele rodou com aquela que você mexe o mouse, tendo que prever o que vai acontecer. Depois a gente desabilitou reflexos e abaixou iluminação pro médio. Aí. Porque a média, quando você tá com o frame generation, o esquema vai ficar mais ou menos se você tenta. Ainda não tá ideal, né, Vap? Ainda não tá ideal. Você ainda percebe muito o trazo na resposta. Tenta desabilitar aquelas duas sombras locais lá, Vap. Acho que a gente tinha feito isso. O jeito que eu jogo é isso. Eu ligo o Ray Trace. Desabilita as duas sombras de som. Eu não lembro se foi nele. Que aí a gente... Tira o volumétrico. Tira o volumétrico. No Legion que a gente mexeu. Eu acho que no Legion a gente fez isso. Acho que foi segunda mesmo. Foi recente isso aí. Tira os volumétricos aí. Bota tudo no médio. Volumétrico foi no médio. Aí. Maravilha. Aí desabilita ali em cima. Vai lá em cima. Aqui em cima tem o... O desfoque de movimento. O desfoque de movimento desliga. Aí, maravilha. E aí, lá embaixo agora... Esses dois. Pronto. É assim que eu jogaria. E... 27 FPS. Que maravilha. Ué, Vap. É, esperar ele voltar. Opa, opa. Voltou. Aí, é assim que eu jogaria. Aí, agora já tá bem melhor de Vap. É isso. Une, então. Engraçado que o clock agora tá bem mais alto, Vap. Eita, olha esse clock aí, Vap. É, agora ele tava... Agora ficou legal. Então, alguma coisa... Será que era sombras volumétricas que estavam puxando o processador? Porque agora tá bem melhor o clock aí, né? 4.6, 4.3. Melhorou bastante agora o clock. 4.7. Aí, foi só dar uma otimizadinha no jogo, né? Ou será que você tem que dar uma rodadinha no mapa pra carregar os NPC? Ou se é questão de estar de carro, exigindo mais coisas mais rápido. Aham. Acho que ele faz o teste do mercado. Boa. Bom. Ô, Vap, falaram aqui no chat é uma verdade, hein? Temperatura da placa de vídeo diminuiu também. O que que foi? O que que a gente mudou que ele... Agora ficou bom? Agora tá, tipo... Agora tá normal. É, tá, tipo, até melhor que o Lunar, eu diria. Friend Generation? Não, pô. O consumo tá mais baixo também. O consumo tá mais baixo também. Mas o consumo abaixa com o Friend Generation. É, né? Porque aí ele precisa de... Que não deveria ser, né, Vap? É, mas é sempre assim. Ele liga pro Generation, normalmente ela abaixa um pouco o consumo. Entrega... Eu não sei se ela faz a troca, né? Mas ela te entrega o frame via tecnologia. Sim. Talvez perca um pouco no bruto, de fato. Faz um teste, Vap. Tira o Ray Tracing aí, velho. Acho que foi o Ray Tracing aí, viu? Que acho que... Aí, volta lá, vamos ver. Não. O clock do processador continua ali nos seus... Quatro. Antes tava nos seus 3.6, né? Agora caiu pra 3.6 ali. É, o consumo da placa de vídeo começou a subir, de repente, né? Enfim, estranho. Mas configurando certinho, então ele fica num jeito legal aí. Sem sofrer muito... Muito throttling, né? Falaram aqui. Tirou o peso da placa de vídeo e jogou no processador. Então, pode ter sido o Ray Tracing, né? Porque o Ray Tracing, ele pesa no processador aí. E nós tiramos as sombras volumétricas ali. Talvez tenha pesado um pouquinho menos, né? E ó, sem o Ray Tracing, a gente mantém 100 FPS no Cyberpunk, né? Maravilha. Vap, barulho. Você notou alguma diferença? Vamos medir o barulho agora. Tá pra cá. Não costuma ser muito barulhento, né? Ele pegou 50... Não, não. Na última vez ele pegou 58, Vap. 50 pouquinho. É, ele não foi muito... Muito silencioso, não. Mas... Aqui tem dois notebooks na mesa, né? Faz o teste agora. Quanto? Acho que é igual. 54. 54? Acho que o outro pegou 54 também. 54, 55. Não lembro agora. Mas ó... 5, 4 decibéis. Legal. É bem tranquilo. É, você mal ouve lá. Se puder ligar o ar com o cenário de volta pra gente ir no frito. E o lunar é barulhento? Mesma coisa, né? Cara, os dois são exatamente iguais, velho. Tipo assim... Se botar os dois lado a lado, você vai notar só o nome do processador que muda, velho. E claro, nos testes de processador. De resto, eles estão exatamente iguais, velho. Exatamente iguais. Por isso que a gente já pode ir pro próximo jogo. Porque, bom... Já vimos aqui no Cyberpunk que foi a mesma coisa. Vamos pular alguns jogos? Vamos direto pro processador, que é o que importa, né? Porque é onde ele vai fazer a diferença. E ó, pessoal. Passando aqui pra avisar, porque nós temos o nosso site de promoções. O bentpromos.com. Onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou?